Oi, senhor presidente da comissão, deputado Fernando Rodolfo, demais deputados e palestrantes e pessoas que estão aqui, em primeiro lugar, eu não trouxe Bíblia, eu não vim aqui debater em viés religioso, eu trouxe a Constituição para a gente começar aqui a nossa conversa. Eu já fui convidado para vários debates aqui em comissões e nunca abri um versículo da Bíblia, mas como eu vi, porque sempre que tem esses debates, que tem fundo moral, tem sempre uma tentativa, porque estados totalitários religiosos, então deixa eu falar alguma coisa aqui na minha palavra inicial para depois entrar no assunto. A mais importante tradição do mundo ocidental é o cristianismo. O cristianismo permeia toda a vida da sociedade do mundo ocidental e o principal fator de formação da Europa e das Américas. Vem do cristianismo, por favor, senhores, escutem isso, porque tem gente enganada. Não vem do socialismo nem de esquerda, não. Vem do cristianismo, direitos humanos, proteção à vida, valorização da mulher, da criança e do idoso e a vida em família monogâmica. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Princeton, Harvard, Oxford, vai por aí afora. Se eu falar da reforma protestante, vai ficar pior ainda, vai ficar sem graça, porque foi a reforma protestante que trouxe o Estado laico. Não foi socialismo nem de reforma protestante, que fez uma ruptura na vida do mundo e, a partir daí, se produziu ciência como nunca. Sai de uma vida nômade para uma vida moderna. É a reforma protestante que faz com que homens de classe baixa conquistem riqueza e poder. É a reforma protestante que faz a escola pública. Eu estou fazendo essa questão porque eu estava ouvindo um filósofo, hoje, um cara contemporâneo, muito respeitado, da Universidade de Harvard, Michael Sandel. Esse cara diz uma coisa interessante. Você não pode tirar de nenhum debate as convicções das pessoas, sejam elas religiosas ou não, ideológicas, ateístas ou religiosas. Você não pode tirar esse debate, porque isso é que forma a sociedade. Agora, eu ouvi aqui dizer que a Constituição brasileira se refere a todas as formas de família. Negativo. Vamos abrir a Constituição. Negativo. Artigo 226, que trata da questão. Vamos lá ao parágrafo 7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, planejamento familiar é livre decisão do casal. Casal é par. Não tem aqui abertura para nenhum outro tipo de consideração, a não ser a família monogâmica. Está aqui. Não estou inventando nada. A base familiar no direito brasileiro, foi dito aí pelo juiz, é monogâmica. Está reafirmado no Código Civil, artigo 121, inciso 6. Agora, eu queria ler para vocês, que é importante, eu queria ler para vocês o voto do eminente ministro, que já foi presidente do STJ. Ele já foi presidente, ministro João Otávio de Noronha, sobre a questão de união poliafetiva ou poligamia. Inventam cada nome bonito, não é? Ele diz o seguinte, se posicionar contra uniões poliafetivas não é nada de moralismo, é a ordem jurídica que concedeu assim. Você quer viver com vários relacionamentos? Saiba que você não terá proteção. É a vontade da lei. Ninguém está proibindo. Apenas não serão conhecidas as uniões estáveis. Ou então, teremos que rasgar a Constituição, capítulo 7, e temos que rasgar o direito da família do Código Civil todo. Você sabe o que está acontecendo no Brasil hoje, minha gente? Seja religioso ou quem quer que seja, aqui está o limite para todo mundo. Nós estamos vendo, a partir de um exemplo de cima, do Supremo Tribunal Federal, que rasga sucessivamente a Constituição e, num efeito cascata, através da caneta, querem impor à sociedade aquilo que não tem respaldo constitucional. Querem mudar a Constituição? Reúna 308 votos de deputados em duas votações. Está certo? Para mudar a Constituição. Então, nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo um tempo que qualquer um vem, desculpa, senhores deputados, bagunçar o coreto do legislativo, que tem a autoridade para fazer leis. E outra, você sabe o que vai acontecer? Uma insegurança jurídica. Se não tiver essa proibição, não existe previsão legal para a questão previdenciária nem sucessória. Não tem. Então, faça um registro no cartório e depois vamos ver a bomba para decidir isso. Não tem previsão legal? Nem na questão previdenciária nem sucessória. Não há previsão legal para isso? Não tem. Então, aqui no Brasil, se faz ao contrário. Aprova uma coisa, vira bagunça, toca um rebu danado, para depois tentar consertar. E tudo à margem da Constituição. O exemplo que está sendo dado, muito mal dado, por aqueles que deviam de ser guardião da Constituição, vira um efeito cascata. Aí um juiz quer pegar uma caneta a seu bel prazer, ao arrepio da Constituição, ao arrepio das leis ordinárias e estabelecer normas. Meu querido juiz, todos nós enfrentamos dificuldades nas nossas funções. Moleza é pudim, sopa de minhoca e gelatina. Quem vem? Desculpa a expressão. Quem não quer brincar, não desça para o play. Porque, na verdade, nós estamos deparados com esses questionamentos e com esse ordenamento jurídico que nós temos na nossa nação. E ainda tem a súmula, gente, tem a súmula 529 do STF, que nem reconhece para concubinato questões previdenciárias. Ainda tem isso, nem para concubinato. Imagina a bagunça jurídica e os problemas que vamos ter, como já acontece no Brasil, pelas bagunças que fazem, ao desobedecer a carta magna e as leis constituídas. Nós estamos vendo no Brasil, com todo o respeito, senhores, um desrespeito ao poder legislativo. Os senhores têm sido sucessivamente desrespeitados. Quer que eu prove? Deputado com rede censurada. Deputado com rede censurada. Deputado preso. Rasga o artigo 53. Rasga o artigo 220, parágrafo 2º. A censura no Brasil foi abolida. Abre o inquérito de fake news sem a participação do Ministério Público. Que é obrigado. É o senhor da ação penal, artigo 129 da Constituição, e abre a seu bel prazer. Não precisa de Ministério Público. Ao mesmo tempo, eu sou vítima, eu sou juiz, eu sou promotor, eu sou delegado. Nós estamos vendo isso aí. Aí o mau exemplo lá de cima vem no efeito cascata, meus amigos. Atingindo todos os níveis. Eu não estou aqui condenando o judiciário. Porque eu entendo que a maioria de juízes, desembargadores, até membros de cortes superiores, gente séria que está pautado, mas lamentavelmente temos mau exemplo. Então a questão aqui não é religiosa, não estou falando aqui de viés religioso. A proibição está baseada no que a Constituição diz. A proibição não está baseada porque algum deputado achou legal, vamos proibir e acabou. Não. Porque não há respaldo jurídico. Não há norma jurídica. Há uma insegurança jurídica se isso for permitido. E o que eu estou voltando a afirmar que é mudar a Constituição no Estado Democrático de Direito é no voto do Parlamento que representa o povo e não na caneta de juiz nenhum. São os senhores que estão sendo sucessivamente afrontados. São os senhores. A Casa de Leis é essa aqui. Não é a caneta de juiz nenhum nem de membro do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos que entender que a Constituição não dá respaldo para isso. Código Civil não dá respaldo. Vai mudar, vai fazer, mas tem que estar debaixo da Constituição. Não dá respaldo. Então se não dá respaldo, correto proibir. E eu também tenho aprendido uma coisa. Uma sociedade que legaliza tudo, ela auto-se destrói. Toda sociedade precisa de limites. Toda. Toda sociedade, meu amigo, isso é provado historicamente, que eu estou falando. É historicamente, não é uma questão. Por isso que eu digo, eu não vim discutir aqui viés de religião. Porque Deus... Não, não estou falando nada disso, não. Eu estou falando da permissibilidade legal da Constituição e do Código Civil. E nós não podemos ultrapassar isso. O que é? Qual é a base de um Estado Democrático de Direito? Obediência às leis. Submissão à carta magna. Como disse e repito, está sendo rasgada sucessivamente na maior cara de pau. Agora, eu vou dizer uma outra coisa, senhores, que isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Presta atenção a isso que eu vou dizer para vocês aqui. Pode ser assim... Não, não é assim, não. Presta atenção. O paradigma do mundo ocidental é o modelo judaico-cristão. O marxismo cultural entendeu que não adiantava, pela bala, conquistar as nações. Então, Escola de Frankfurt, Marcuse e outros loucos entenderam que uma maneira de mudar a sociedade na sua ideologia marxista é pela cultura. E qual é o grande empecilho para essas mudanças, para mudar o paradigma judaico-cristão para o modelo humanista-ateísta? Que esse é o jogo. É o que está por debaixo. É o esteio de toda essa história aí. Vamos destruir a família. A base da sociedade. A base da civilização ocidental. E com todo respeito. Se o paradigma do ocidente não fosse o cristianismo, isso aqui era uma sociedade de bárbaros, com todo respeito. Então, eu tenho que agradecer, não é a mim não, é o cristianismo. Se a ideologia de Marx é considerada, a ideologia cristã, muito mais. Porque está de vento em popa, a dele está falida. Então, a questão é o seguinte. Qual é o último reduto de autoridade? A família. Destrói a família, homem, mulher e seus filhos, e faz uma sociedade de informes. Uma sociedade que não tem forma, de andrógenos. Que não tem definição de masculino, nem feminino. E não tem negócio de pai, mãe e filho. Para ser dominada por uma elite política. Isso é mais profundo do que tudo que a gente está falando aqui. Desse debate aqui, do campo da ideia de um decreto, de um projeto de lei. É o que está em jogo e está em curso. Então, o que nós temos que decidir é qual é a nossa ideologia. O que a gente acredita é... Se nós acreditamos que isso aqui é o parâmetro para religioso, para quem não é religioso. Porque a religião não tem autonomia para fazer o que quer. A religião está aqui. Está no escopo do limite da Constituição. É bom dizer isso aqui. Como se religioso pudesse fazer o que bem entendesse, o que bem quisesse, está tudo bem. Não. Isso aqui é o nosso limite. Seja religioso ou não. Isso aqui é o limite para quem pertence à sociedade brasileira. É isso aqui. Mas alguém não achar que é pastor... Acho que o senhor está exagerando isso aí. O senhor desculpa. Acho que o senhor está escorregando. Não é? Então, vamos lá. Vamos à fala do líder maior da esquerda no Brasil, no Foro de São Paulo. O excelentíssimo presidente Luiz Inácio da Silva. A fala dele foi a seguinte. Aqui no Brasil, nós estamos combatendo os costumes. A família tradicional, a família tradicional, a família tradicional e o patriotismo. Ele... Não sou eu. Eu não estou inventando nada, meu querido. Meus queridos não estão inventando nada. Eu estou botando a falar dele. Não estou inventando nada. Ele diz assim. Nós aqui estamos enfrentando o discurso do costume da família do patriotismo. Tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Não foi fala minha. Não foi fala deturpada. A fala do senhor líder máximo da esquerda brasileira. Está aqui o objetivo. Então, senhores deputados, parabéns. O decreto de vocês limita o que está a Constituição. Ah, porque o juiz vai ter dificuldade para julgar. É, vai ter mesmo. Eu também tenho dificuldade. Eu tenho a Bíblia na questão da minha religião, mas eu tenho cada dificuldade, meu amigo, para interpretar cada caso, que eu nem conto aqui para vocês. É cada abacaxi, é cada pipinaço. Eu tenho a Bíblia para ser o meu parâmetro. Nós temos a Constituição e as leis ordinárias. Então, em respeito à nossa Constituição, em respeito a essa casa, um juiz não pode determinar aquilo que não está no parâmetro constitucional. Um juiz não pode infringir uma lei a fim de contemplar o que quer que seja, porque alguém tem costume. E olha que isso é um discurso perigoso. porque se a gente começar a querer contemplar o que minorias fazem nesse país, nós vamos chegar a coisas absurdas e horrorosas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse discurso. Não, porque já tem um grupo que faz. Já tem um grupo que faz. Então, se já tem um grupo que faz, vamos apoiar, vamos aprovar. É essa a questão. Deus abençoe a todos.